Oi, meu nome é Luciano Munhoes e esse é o Migalhas Bioéticas, onde a gente conversa sobre a bioética e o biodireito. Você também pode me encontrar no canal Bioéticas no YouTube. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Vocês viram a entrevista da Robô Sofia, da Handsome Robotics, recentemente em Portugal? Eu achei extremamente interessante, isso porque me lembrou claramente daquele filme Inteligência Artificial. Inclusive a Sofia foi desenvolvida para interagir com seres humanos e a capacidade dela de responder perguntas, de fazer brincadeiras inclusive, é impressionante porque mostra os avanços da inteligência artificial e que as respostas dela não são pré-programadas. Inclusive esse é um dos maiores avanços que a gente tem nas programações por inteligência artificial. Os programadores conseguiram entender que tentar estabelecer todos os cenários possíveis para encontrar respostas para os robôs, eles ficam extremamente rígidos e não se parecem com o ser humano. Então eles estão desenvolvendo uma nova programação que os robôs fazem por tentativa e erro. Ou seja, se você fizer uma pergunta e der uma resposta e essa resposta não for adequada, ele vai excluir essa resposta. E ele vai tentar isso em todos os cenários em que ele interagir com o ser humano. E a gente pode pensar que esse tipo de desenvolvimento, ele está longe da nossa realidade, mas isso não é verdade. As redes neurais já são utilizadas, por exemplo, no Google Images, em que se utiliza esse tipo de programação para agrupar as nossas fotos e entregar a gente. E o que a bioética tem a ver com isso? Tudo. Isso porque as redes neurais têm sido utilizadas cada vez mais, principalmente no setor militar. Eu não sei se vocês sabem, mas eu descobri recentemente que na Coreia do Sul existe já uma metralhadora e um lança-granadas que funciona por inteligência artificial. Eles conseguem atingir altos de até 3 km de distância. Claro que os coreanos do Sul dizem que precisa de um ok de um ser humano. Mas imagina a capacidade de dano que uma metralhadora dessa pode causar, porque ele vai decidir, vamos dizer, por si mesmo, se ele atira ou não do inimigo. E isso tem causado um problema tão grande que virou uma nova agenda da ONU esse tipo de discussão. Se vai ter regras, quais vão ser as regras que vão ser utilizadas no setor militar. Mas também existe uma área muito benéfica que pode ser utilizada a inteligência artificial. Imagina desenvolver um programa em que o computador vai conseguir fazer um tipo de cirurgia extremamente preciso no ser humano. Ou seja, a aplicação da inteligência artificial na saúde, ela tem um potencial extremamente benéfico e a gente tem que aproveitar isso. Eu imagino, inclusive, trazendo para vocês novidades sobre inteligência artificial aplicada à saúde. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de seguir o migalho em todas as suas redes sociais e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto